Subindo uma banca de R$ 97,00, uma banca de R$ 100,00, mais fácil possível, mais simples pra você que é iniciante. Presta atenção, vamos usar a estratégia, a melhor estratégia do mundo e a melhor pra iniciante que eu até mostrei no último vídeo pra vocês. Olha só, vamos ver se no gráfico tá funcionando, a gente espera duas cores iguais e entra na próxima pra mesma cor, pra cor igual. Olha só, vamos olhar aqui, preto, preto, na próxima a gente entraria pra preto, vitória. Preto, preto, na próxima entraria pra preto, vitória. Preto aqui, passou esse daqui, preto aqui, preto aqui, a próxima daria a derrota dobrando pra próxima vitória. Tudo vitória, vermelho, vermelho aqui daria a luz na próxima vitória, tá vendo? Tudo vitorinha se você dobrar e fizer um bom gerenciamento pra próxima. Mas calma, vamos tentar na prática agora subir essa banca de R$ 97,00, eu vou entrar, vamos entrar com um valor baixinho, um valor, na verdade, dobrando esse valor acaba ficando até alto. Eu vou usar R$ 10,00. Se eu perder, eu dobro pra R$ 20,00, se eu perder, eu dobro pra R$ 40,00. Lembrando, galera, a gente vai usar praticamente nossa banca toda aqui, mas é um gerenciamento muito bom, com a chance muito baixa de dar derrota. E o objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês que dá pra subir banca baixa e que eu não sou um picareta. Olha só, acabou de dar duas vezes vermelho, eu vou entrar com R$ 10,00, pra quê? Pra vermelho, que coisa linda. Olha o nosso histórico, essa daqui é a nossa banca baixa, que a gente gosta de brincar, né? Olha o histórico, que lindo, ganhamos uma, tem uns loizinhos aqui que a gente perde de vez em quando também, mas estamos subindo. Vamos subir essa banca de R$ 100,00, vamos tentar chegar com ela. Galera, gerenciamento bom, por dia, né, nesse gerenciamento, quanto que eu busco por dia? Galera, por dia 5% da banca, 3% da banca, tá lindo, tá lindo. Nesse vídeo, vamos buscar 20% da nossa banca, vai ser um pouco a mais pra mostrar pra vocês como é que... Ó, já bateu de primeira, começamos com R$ 100,00, já estamos com R$ 110,00, já batemos 10% da banca. Olha isso, usando a estratégia, estratégias da Cores Gêmeas, que é a melhor estratégia do mundo e melhor, inclusive, pra iniciante. Vou entrar pra vermelho agora, por que já você vai entrar pra vermelho? Ó, R$ 9,23, dois vermelhos seguidos, o próximo a esse 14 a gente entraria pra vermelho. Depois do 14, mais dois vermelhos seguidos, o que que eu vou fazer? Eu vou só repetir pra esse vermelho. Eu quero que dê loz, quero que dê preto agora, pra gente fazer esse gerenciamento junto e eu mostrar pra vocês como é que é a gente dar uma dobradinha, leve dobradinha aqui. Vamos ver se ele vai dar vitória ou se ele dê loz. Eu quero que dê loz pra eu provar que eu não sou picareta. Por favor, dê derrota! O que que ele deu? Ai, o quê? Ai, derrota, graças a Deus. Olha só, quando dá derrota, você que é iniciante, menino, garoto, tentando alavancar sua banca, o que que eu vou fazer? Eu vou acreditar no meu gerenciamento, eu vou repetir e eu vou dobrar. Lembrando, né? Estratégia, a gente arrisca muito da nossa banca. Olha só, a gente tá com 97, voltamos a 97 aqui e a gente vai arriscar mais de 20. Se perder, a gente vai ter arriscado muita grana e se perder, a gente vai dobrar mais uma vez e é muito arriscado. Mas, normalmente bate. Na maioria das vezes que você fizer a estratégia, vai bater, vai dar vitória pra você. Você vai recuperar o que perdeu e ainda vai sair no lucro. É isso que eu quero pra você. Eu quero um gerenciamento que, caso você perca, na próxima você recupera o que perdeu e sai no lucro. É mais arriscado? É mais arriscado. Mas, quando bate, vitória. Essa não é a melhor estratégia do mundo? Olha isso, é só a gente olhar aqui no diagrama. Olha no diagrama tudo dando vitória. Quando a gente olha no diagrama e nas operações passadas, nos números passados, tudo deu vitória, o que que vai acontecer? A gente ganha e dá uma probabilidade de vitória muito maior pra gente. A gente ganha e recupera o que perdeu. Olha que coisa linda. Agora eu vou esperar mais um gatilho. Que isso? Tá batendo tudo e já estamos com R$117. Começamos com R$97 e já ganhamos R$20. Pronto. Outro vermelho. Vou entrar mais uma vez pra vermelho, porque ele só tá dando vermelho. Acabou de dar dois vermelhos seguidos. Vou entrar aqui com R$10. Valor baixinho, valor tranquilo. Se bem que pra nossa banca, R$10 é praticamente 10% da banca. É muita coisa, né? Mas eu vou entrar com R$10. Lembrando, você não precisa fazer esse gerenciamento que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um gerenciamento de guiaio, de dobrar, de proteção. Um gerenciamento que aumenta muito minha assertividade. Se eu perder na próxima e eu ganhar, eu recupero o que eu perdi e ainda saio no lucro. Mas se eu perder, sei lá, três vezes seguido, que é muito difícil de acontecer. Mas se acontecer, eu vou perder um boladão. Vou perder minha banca toda praticamente. Então você não precisa seguir esse gerenciamento. Se você quiser, só segue o gerenciamento fixo. Bota R$10 e mantém sempre R$10. Ou bota o dinheiro que você quiser e mantém sempre o dinheiro que você quiser. Por exemplo, nessa daqui, se eu não dobrasse e só repetisse o R$10, Aliás, quando eu ganhasse, eu iria recuperar só o que eu perdi. Não iria sair no lucro, mas eu iria recuperar o que eu perdi. Mas como eu quero ganhar, eu quero mostrar, ó, vou dobrar. Porque eu quero ganhar e eu quero recuperar o que eu perdi. E ainda assim, claro, e ainda assim sair no lucro. Esse é o gerenciamento que eu gosto. Mas é mais arriscado. Você não precisa fazer. Nossa probabilidade de vitória aumenta. Só que a gente arrisca mais dinheiro, entendeu? Mas o meu objetivo aqui é não mostrar que eu sou um picareta. Então olha essa vitória. Ai, bateu vitória perfeita. O que que aconteceu? A gente recupera essa derrotinha que acabou de dar aqui desses R$10 e sai no lucro. E essa é a estratégia mais simples e a melhor estratégia pra iniciante do mundo. Começamos com R$97 e estamos com R$127. Quanto que a gente lucrou, editor? Bota na tela. Lembrando, entra no nosso grupo do Telegram e link pra você se cadastrar e vir operar com a gente. Tá aqui. E eu provei pra você que eu não sou um picareta.